Vai, 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 vai Pode jogar sem caô Pode jogar sem caô Pode jogar sem caô Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você Então chegou a hora Escuta aí, escuta aí É o VDS amor É o VDS amor Avisa para as solteiras que é ele que chegou A putaria vai começar A putaria já começou Pode jogar o bucetão Pode jogar sem caô Pode jogar o rabetão e vim estarrando sem caô Pode jogar sem caô Pode jogar sem caô Joga, soga, 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 soga sem caô Pode jogar o bucetão Pode jogar sem caô Pode jogar o bucetão e vim estarrando sem caô Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha Solta essa piranha Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você E aí